Salve galera do nosso canal do Nath Tricolor, meu nome é Igor, pra mais um vídeo, e um vídeo diferente né, agora de um novo formato, a gente vai fazer aqui o pós-jogo né, de Botafogo 0, São Paulo 0, falar um pouquinho dessa partida, o São Paulo que saiu no grupo, então se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal do Nath Tricolor, redes sociais passando aqui do lado, e vamos aí fazer a análise do pós-jogo de Botafogo 0, São Paulo 0, jogo válido pelas quartas de final da liberdade, do Libertadores, duelo de Ita, beleza galera? Bora pro vídeo! Botafogo 0, São Paulo 0, vamos lá pras escalações hein galera, o Botafogo entrou no esquema 1, 4, 2, 3, 1 né, com o goleiro John, Alex Teres, hoje sendo o titular, Bastos e Alexander Barbosa né, fazendo a dupla de zagueiros, e o Vitinho na lateral direita, aí a dupla de volantes, Gregory e Marlon Freitas, Savalino e Thiago Almada no meio campo, e o Luiz Henrique fechando essa linha de 3 na frente do Igor Jesus, que foi o centroavante, que fica um pouco mais à frente dessa linha de 3 né, e também pode ser um 4, 2, 4 né, é muito parecido com o esquema que o Zubel Dia usa no São Paulo, quando eu coloco o Luciano como meia, o Elton Rato aberto, o Luciano aberto na esquerda, e o caderno centralizado, é bem parecido com essa linha de 3 à frente né, atrás né, do Igor Jesus. O São Paulo entrou numa formação diferente hoje né, a gente tava imaginando aí um 4, 2, 4, apenas só com o William Gomes, com a mudança do time, mas o Zubel Dia colocou um esquema no 5, 4, 1 né, com o Rafael no gol, aí tem a linha de 3 né, Arboleda, Alan Franco e Savino, o Elton e Rafinha nas laterais, Luiz Gustavo e Bobadira né, fazendo a dupla de volantes, e aí na frente os 3 né, Lucas, o William Gomes e Caleri centralizado. Então assim, é, o esquema que o São Paulo entrou aqui né, é, praticamente foi da seguinte maneira, o São Paulo quando saía com a bola né, da defesa, pra sair jogando com os zagueiros, saía no esquema no 3, 4, 3 né, como foi domingo, é, contra o Cruzeiro. Então o Sabino fazia essa saída de bola pelo lado esquerdo, e os alas ficavam mais espetados né, tanto o Rafinha, como também o Wellington. Então a saída de bola do São Paulo era um 3, 4, 3. E aí quando o São Paulo se defendia, o São Paulo se defendia numa linha de 5 né, num 3, numa linha de 5. Então um 3, 5, 2, com dois alas, três zagueiros, e aí no meio de campo mais povoado. E foi um primeiro tempo que o São Paulo jogou mal né galera, a realidade que o São Paulo muito espaçado no meio campo, o Bobaldiga é um volante que não desarme, né, teve muita dificuldade. O Rafinha é um lateral que com todo respeito não tem mais perna né, pra jogar na lateral direito, ele já era um lateral mais construtor né, em 2023 e também em 2022, onde ele foi muito importante pro São Paulo. Mas a verdade galera, que ele não tem mais perna né, pra ser um lateral competitivo, claro, ele voltou de lesão há pouco tempo, mas é um lateral que tem muita dificuldade nessa questão de ir à frente né, de fazer uma jogada mais apoiada. Ele não é a característica dele né, é um lateral mais de jogar com a bola no pé né, de construir as jogadas com passe. Então o São Paulo tava tendo dificuldade por quê? Quando você joga num esquema numa linha de 5, os alas tem que fazer as jogadas né, chegarem à frente, pra encostar com os homens da frente. Não os volantes, então o Luiz Gustavo tava sem opção né, sempre teve que, sempre tinha que pegar a bola e prender né, e distribuir sozinho, porque não tinha ninguém ali com ele o Bobadilha, como sempre. É um volante que não desarme, que não constrói e que tem muita dificuldade no passo, sempre mais erra do que acerta. E o Lucas, errando tudo o que tentou, né, o William Gomes mais ajudando na marcação, que propriamente criando oportunidades, porque esse Bastos aí, o zagueiro do Botafogo joga demais. E o Caleri isolado na frente, brigando com os dois, né, tanto com o Alexander Barbosa, como também com o Bastos. Então o São Paulo teve muita dificuldade no primeiro tempo, só deu o Botafogo, né, o Botafogo com as movimentações do Thiago Almado e do Savarino, né, fazendo aquela jogada balanceada né, pelos lados. Eles gostam de balancear tanto com as ultrapassagens dos laterais e também com as aproximações dos atacantes, né, tanto com o Luiz Henrique, pra fazer a jogada individual e tocar essa bola na profundidade com o Igor Jesus. Então eles gostam de balancear o adversário, né, tocar a bola pro lado, pro outro e ter essa dupla movimentação com o Thiago Almada e também com o Savarino. E aí o São Paulo foi completamente envolvido nessa movimentação do Botafogo. E aí o Botafogo empilhou a oportunidade, né, o Rafael fez duas defesas, teve duas bolas na trave, também do Botafogo, né, uma no chute do Thiago Almada e a outra também no chute do Savarino. E o São Paulo foi demolido no primeiro tempo, né, não sei como não tomou o gol, né, a realidade é essa. São Paulo se é o vivíssimo, porque a realidade é essa. Um time pouco combativo no meio, né, tava um buraco no meio. Um time completamente espaçado nos setores, tanto no meio pro ataque, né, tava tendo muita dificuldade pra criar essa bola, não chegava pro Lucas, sempre chegava mastigado. E ele também, quando pegava essa bola, ele errou tudo que tentou, né, uma partida bem apagada novamente do Lucas. E o William Holmes é aquilo, tentou, 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 mas esse Bastos aí joga demais, né, ganhou todas as jogadas nos confrontos individuais. E o Botafogo é aquilo, foi melhor, né, criou as principais oportunidades, amassou o São Paulo, né, era pra ter um mínimo abrido aí, 2x0 no primeiro tempo. E o São Paulo, né, graças aí a Nossa Senhora da Pequena Área, não tomou aí nenhum gol e saiu vivo no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Botafogo teve presença ofensiva ali nos primeiros 10 minutos, mas nada que assustasse o Rafael, né, o Rafael até fez uma defesinha ali, né, ajudando o São Paulo. E depois o Zubel Djeveixão na equipe, né, colocou o Wellington Rato, né, no lugar do Rafinha com um águia e ele entrou bem, né, porque ele é um cara que tem essa característica de receber essa bola e segurar ela, né, ele entrou muito bem na partida, distribuindo jogadas. O São Paulo melhorou na questão ofensiva, né, o São Paulo começou a criar mais, se soltar mais, ser um time combatendo, né, tendo desarme com antecipação, né, foi importante isso. O São Paulo fez muito isso no segundo tempo e o São Paulo começou a ter mais presença ofensiva, né, se não criava oportunidades, tava tendo mais presença ofensiva. E aí, mesmo não criando oportunidades, o Zubel Djeveixão fez alterações, né, as alterações bem interessantes, né, colocou o Luciano no lugar do Lucas, né, com um meia ali. Colocou, tirou o William Gomes e colocou o Michel Araújo, né, e o Michel Araújo foi pra ala esquerda, né, e fez dobradinha com o Wellington e os dois estavam se revezando, né. Engraçado que foi bem bacana essa questão aí, que tanto o Michel Araújo como o Wellington, eles estavam se revezando no posicionamento, né. Uma hora o Wellington era o ala, outra hora o Michel Araújo era o ponto à esquerda. Uma hora o Michel Araújo era o ponto à esquerda e o Wellington era o ala. Então os dois estavam se revezando muito bem e o São Paulo melhorou muito, né, ficou mais com a bola, parou de sofrer lá atrás e criou uma oportunidade, né, a principal do jogo. É, uma jogada pela esquerda, o Michel Araújo cruza e o Caleri sozinho ali, chapa de peito de pé, né, no alto, a bola vem no alto e a bola passa sobre o gol do John. Por pouco, o São Paulo não abre o placar e é aquilo, né, galera. O Caleri não tá acostumado a perder esse tipo de chance, né, o Caleri vem jogando mal mesmo, né, mesmo que o esquema não favoreça aí tanto e as peças que estão entrando também favorecem, porque os alas não chegam na linha de fundo, mas o Caleri não tá jogando bem, né, e perdeu um gol que não tá acostumado a perder. E aí o Botafogo, a única oportunidade que o Botafogo criou foi uma jogada do Matheus Martins que entrou na partida também junto com o Tietê, né, jogada ali pela linha de fundo em cima do Ferrares, ele rabiscou, bateu, o Rafael saiu bem do gol ali, fechando o espaço e fazendo a defesaça pro São Paulo. E aí o jogo depois ficou uma trocação, perde-ganha, uma briga, né, o Caleri saiu e entrou o André Silva, né, pra melhorar essa questão da construção fora da área. O André Silva é um jogador mais técnico e o Caleri é um jogador mais que tem o capolete do gol e mais brigador, mas não tá jogando nada. E o André Silva entrou bem ali, né, também fazendo pivô, rolando a bola pra trás, fazendo o São Paulo ficar com a posse. Então foi bem importante aí pro São Paulo essa questão da posse de bola também no finalzinho ali e o Botafogo depois não criou mais nada. Então, assim, resultado importantíssimo pro São Paulo, né, galera? Os melhores em campo pra mim foram o Arbolê do Sabinho, jogaram demais, né, os dois jogaram muita bola hoje. Então os dois foram melhores em campo, o Rafael também foi bem importante, duas defesaças ali no segundo tempo. E o restante do time foi bem apagado, né, o Wellington Rato entrou bem, né, os destaques estão mais pros caras que entraram, né, o Luciano entrou muito bem também, né, se movimentando, sendo o Luciano com mais vontade, querendo jogar futebol, né, entrou bem também na partida do Michel, lá hoje nem se fala, né, pelo lado esquerdo ali, foi do pé dele que saiu a jogada do São Paulo. Então, assim, São Paulo no segundo tempo melhorou, né, teve mais presença ofensiva, não é que criou oportunidades, mas tirou o Botafogo no campo de ataque. Então é isso, galera, empate aí com gosto de vitória, né, com gosto de goleado, porque é a realidade que o Botafogo hoje pecou muito nas finalizações e o Botafogo, se era pra ter um vencedor, pelo menos na contagem mínima, era o Botafogo, né, porque o Botafogo no primeiro tempo aproveitou demais, né, a falta de desarme, a falta de organização no meio-campo, é a pouca combatividade, né, do São Paulo ali sem a bola e criou muito, mas não aproveitou na questão da finalização, né, de concluir a bola ali, o Botafogo foi muito infeliz hoje, então o São Paulo sai no lucro. E o melhor do Botafogo pra mim é o Vasco, né, jogou muita bola, os principais nomes do Botafogo hoje muito apagados, né, tanto o Almada, mais errou do que acertou, o Luiz Henrique hoje não jogou nada, o Arboneda foi muito bem ali em cima dele, o Almada também, então os principais nomes do Botafogo hoje foram muito apagados, o Igor Jesus também, o Arboleda e o Sabino colocaram ele no bolso. Então é isso, galera, tudo em aberto, né, pro jogo de volta, agora, próxima quarta-feira no Morumbis, né, com recepção da torcida, aquela recepção que a gente tá acostumado a ver, e que faz o São Paulo já abrir o placar, né, na partida, essa recepção aí faz o time já vencer por 1x0, né, porque dá um combustível a mais pro time, né, pro elenco, e faz o adversário meio que ficar ali em tremos, né, porque a recepção da torcida do São Paulo ali é muito grande na frente do Morumbis. Então é isso, galera, tudo aberto pro jogo de volta no Morumbis, agora o bicho pega, e agora só tem mais 90 minutos pro São Paulo decidir, diante do seu torcedor, apenas um golzinho, 1x0, que o São Paulo estará na semifinal da Copa Libertadores da América. Então é isso, galera, se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal a mandar de tricolor, e esse foi o pós-jogo de Botafogo 0, São Paulo 0, tricolor vivíssimo, e agora só depende dele pra ir pra semifinal da Libertadores, jogando diante do seu torcedor. Valeu, tamo junto, é nóis, valeu pessoal! Tchau, tchau!